Música 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 Minha carinha de anjo te fez entrar em delírio Meu suspiro e te arrepiar Que eu sei que eu sou teu vício Não te elude com carinho Eu também sei ser malcriado Eu te brincar com a anjo Minha beba esponha me abraço Minha beba esponha me abraço Minha beba esponha eu sou teu vício Cê me botou em perigo Sua carinha de anjo Vez eu entra em delírio Eu não me ilude com carinho Eu também sei machucar Fica de quatro Famílio com a botada Eu vou te dar Minha beba esponha eu sou teu vício Cê me botou em perigo Sua carinha de anjo Vez eu entra em delírio Eu não me ilude com carinho Eu também sei machucar Fica de quatro Famílio com a botada Eu vou te dar Vai, vai, não bota e não para Sequência de tapa forte No rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para Sequência de tapa forte Vai, vai, e bota e não para Sequência de tapa forte No rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para Sequência de tapa forte No rabão da sua safada Você temlem com a botada Minha beba esponha eu sou teu vício Cê me botou em perigo Sua carinha de anjo Vez eu entra em delírio Eu também sei machucar Fica de quatro Famílio com a botada Eu vou te dar Minha beba esponha eu sou teu vício Cê me botou em perigo Sua carinha de anjo Vez eu entra em delírio Eu também sei machucar Fica de quatro Famílio com a botada Eu vou te dar Vai, vai, e bota e não para Sequência de tapa forte No rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para A sequência de tapa forte Vai, vai, e bota e não para A sequência de tapa forte No rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para A sequência de tapa forte No mundo do meu filho E já dá mais que Se eu não fizer o papão Dá pra mal e só com o zumbi Uhul Nós aterrou do cama assunto Aquariano na quebra a cama dessa puta Peguei sua amiga e me desculpa BH é pequeno e a mulher anda junto Eu me fiz de LED por um tempo Eu vou te assumir no meu momento Nós, nós é o cara que joga dentro A culpa é do meu solamento Aquela que guerra com a piroca Pelinou meu pau de ramo Ela passa o gol de pau E põe a perna no campo Te deixar de pé na fama É a coisa que eu mais amo Cês da amiga também querem A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua bocada Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Foi na peça que eu tava Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua bocada Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Foi na peça que eu tava Ela reparou na peça que eu tava Tava louco de cachaça Queria saber de nada Vou te levar pro barraco Vai ser só botada Vai ser pão que vai pro valor Ela reparou na peça que eu tava Tava louco de cachaça Queria saber de nada Vou te levar pro barraco Vai ser só botada Vai ser pão que vai pro valor Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua bocada Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Foi na peça que eu tava Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua bocada Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Foi na peça que eu tava Tava louco de cachaça Queria saber de nada Eu reparei na peça que eu tava Eu reparei na peça que eu tava Tava louco de cachaça Queria saber de nada Vou te levar pro barraco Vai ser só botada Vai ser pão que vai pro valor Passa fã Deixa lá dois quilos Pão Segundo, primeira pegada Mais segura do Brasil Abra a bola e solta o som É muito cachorro pra pouca a ação O mundo da volta igual suate na minha mão Só dou bocetada vou embora pra minha casa Ele sempre rende de oportunidade De carrozada na maceta Manda embora com a boca, com a boca Agora só te hoje já vou fora Se tá usada na maceta Manda embora com a boca, com a boca Agora só te iria Tchau, sabe eu não fiz a papão Abra a bola e solta o som Já jogou por maloca Já jogou por ladão Novinha safadinha Vem jogar por véião Tu sabe que o pai é chato O coroa é boladão Princesa safadinha Vou pôr bota com pressão Princesa safadinha Vou pôr bota com pressão É muito cachorro pra pouca a ação O mundo da volta igual suate na minha mão Só dou bocetada vou embora pra minha casa Ele sempre rende de oportunidade Fica usada na maceta E manda embora com a boca, com a boca Agora só te odicel fora Se tá usado nove ó sete Іm eu vambora Cá boca acabou c läm do cu Só te odicel fora Se tá usado nove ó seteну ik h ψ bóra Cá boca acabou c läm do cu Só te odicel fora Se tá usado nove ó sete quartes Imbora c have a ko Cacaboei c advocate A話 palma deftof ground ène addbi curumentno Já jogou por maloca, já jogou por ladrão Novinha safadinha, vem jogar por veião Sabe que o pai é chato, o coro é boladão Princesa safadinha, eu vou te botar com pressão Princesa safadinha, eu vou te botar com pressão É muito cachorro pra por causa O mundo da volta igual suate na minha mão Só dou você tada, vou embora pra na casa Ele sempre rende oportunidade Se tá usado na maceta e manda embora Pra boca, pra boca agora, só te use de alvo fora Se tá usado na maceta e manda embora Pra boca, pra boca agora, só te use de alvo fora Se tá usado na maceta e manda embora Pra boca, pra boca agora, só te use de alvo fora Se tá usado na maceta e manda embora Pra boca, pra boca agora, só te use de alvo fora Pressiona meu papão Eu jogo a dois que Quem te leva pro mal caminha, faz amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai, faz coisas que não se via Muita putaria, putaria, putaria Então cala sua vela, tá você que tá cortinha Vou te levar pro mal caminho, bandida maçãquista Tô com um e com de ideia Tua pé pecadista trabalhando na gostosa Tá fazendo academia, hoje na fazenda Tu senta até outro dia, mas hoje na fazenda Tu senta até outro dia Quem te leva pro mal caminha, faz amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai, faz coisas que não se via Muita putaria, putaria, putaria Então cala sua vela, tá você que tá cortinha Põe uma leitinha, dois amigos da lojinha Põe uma leitinha, dois amigos da lojinha Põe uma leitinha, dois amigos da lojinha Vem macetando, vem macetando Vou te levar pro mal caminho, bandida maçãquista Tô com um e com de ideia Tua pé pecadista trabalhando na gostosa Tá fazendo academia, hoje na fazenda Tu senta até outro dia, mas hoje na fazenda Tu senta até outro dia Quem te leva pro mal caminha, faz amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai, faz coisas que não se via Muita putaria, putaria, putaria Então cala sua vela, tá você que tá cortinha Põe uma leitinha, dois amigos da lojinha Põe uma leitinha, dois amigos da lojinha Põe uma leitinha, dois amigos da lojinha Vem macetando, chama o babacinho Vem macetando, vem macetando Vem macetando, vem macetando Vem macetando Ah! Segue o do piseiro pra fora e faz um aí Tchê! Oi mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu acabei sentando Mas não sei tá suga, aqui quem sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou?! Que bom! Respira conta até 3 Se passaram 3 Segunda-dora Be8 north Engravidou? Vai ter um Menino? Mena! Vai ter um Menino Quem mandou? Vamos ajudar Pra xereca Por bandido Quem mandou ajudar Você já achou A xereca Na xereca Pedio A xereca a xereca Ela soca o devolvi !!! Ela soca o devolvido Ela só tá os envolvidos, ela só tá os envolvidos Mexe, mexe, muito forte, que a terega, pra terega, pra terega Foi bandido Abra a bola e solta o som e vou dançar com a rovinha O véio chegou Serviu do piseiro, papai Oi, mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Pra não sentar, porque eu quis saber que eu sou sem amor Eu só queria te falar que a camisinha estourou Que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos, agora parte a nove e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou, mandou sudar, pra xereca, foi bandido Quem mandou, mandou sudar, pra xereca, pra xereca, foi bandido A terega, 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 ela só tá os envolvidos A terega, terega, soca, soca, ela só tá os envolvidos Ela só tá os envolvidos, ela só tá os envolvidos Pese, mexe, muito forte, que a terega, pra terega, pra terega Foi bandido Ai, meus 15 anos Deixa eu dar dois quilos, papai Chega no quiseiro, pega a mais segura do Brasil Abra a bala e solta o som Ojo Ojo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.